Fala, galera! Furacão venceu o Atlético Mineiro por 1x0 na tarde deste domingo aqui no Mineirão e obteve uma impressionante sequência de oito partidas que não perde fora de casa. Uma invencibilidade já de muito tempo no Campeonato Brasileiro. Se a gente contar também a decisão da Copa do Brasil contra o Inter lá em Porto Alegre, já são nove jogos sem nenhuma derrota. É impressionante, né? Para um time que até o primeiro semestre já era campeão da Copa Sul-Americana, mas ainda muito criticado por não manter o mesmo desempenho como visitante ou pelo menos por não conquistar os resultados. Para a gente ter uma ideia de como é grande esta sequência, basta dizer que ela só tinha acontecido uma vez para o Atlético na história dos Campeonatos Brasileiros e foi em 2004, ano daquele vice-campeonato nacional. Furacão perdeu o título na reta final para o Santos, mas fez uma excelente campanha. Também havia ficado oito partidas no Brasileirão fora de casa sem perder. Naquela ocasião chegou no geral, contando também as partidas na Arena da Baixada, a ficar 18 jogos invictos. Era o time do Washington Coração Valente, do Dagoberto, mais companhia, treinado pelo técnico Levir Kupi. No final das contas, acabou ficando com o segundo lugar naquele campeonato brasileiro. Neste, o Furacão vem crescendo. Mesmo com vaga garantida na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, o rendimento no segundo turno do Brasileirão é muito bom. O time está com 56 pontos. Como o Grêmio também ganhou na rodada, o time gaúcho está em quarto lugar, a diferença permaneceu em três pontos. Mas os dois times jogam. Na próxima semana, no meio da semana, na Arena da Baixada tem esse confronto direto e o Atlético, que elegeu como meta terminar no G4 da competição, tem esta oportunidade de se aproximar muito do tricolor gaúcho. Pode igualar ali na pontuação, dificilmente vai passar no saldo. São sete gols de diferença, precisaria vencer a partida por quatro gols de diferença, mas uma vitória já pelo menos igualaria as duas equipes na tabela. O Grêmio, que é hoje o quarto colocado, fecha o G4 da competição. No jogo aqui em Belo Horizonte, o técnico Eduardo Barros rodou a equipe. Ele já faria algumas modificações à volta de jogadores importantes, goleiro Santos, zagueiro Léo Pereira, o meio campista Bruno Guimarães. Mas além disso, ele optou por fazer trocas, dar chances a outros jogadores, como o Vitinho, por exemplo, que não fazia um bom jogo, tinha perdido oportunidades claras, mas marcou o gol da vitória, um golaço de fora da área. Foi mais ou menos ali um resumo da atuação do Atlético. Meio irregular durante o jogo, já fez partidas melhores. Fora de casa, o Galo perdeu oportunidades, o Santos se transformou num dos melhores ou no melhor em campo, mas o Atlético consegue controlar o jogo da metade em diante do segundo tempo e aí chega o gol da vitória, um golaço de fora da área, marcado pelo Vitinho. Valeu, pessoal!